Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu vou te furar Eu vou te furar Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu vou te furar E que hoje eu vou te furar E que hoje eu vou te furar